Olá, sou a vereadora Adriana Alves e hoje venho aqui para desejar a todos os munícipes da nossa cidade, em especial o Distrito do Paraíso, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, estamos chegando já ao final dos trabalhos e é importante a gente agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui este ano, fim de ano, com muita paz e muita saúde. Que o próximo ano também seja de muita paz, muita saúde e muita gratidão por todas as coisas que Deus tem nos concedido. A todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, um beijo no coração e que Deus nos abençoe.